Bruno José esticou na frente, é boa chance, Bruninho. Ai, que drible, que golaço! Gol do Bungri! Bruninho, que drible foi esse, Bruninho? Ele pintou o chute, o zagueiro do Criciúma passou direto. Bruninho, faz um bonito gol no Heriberto Rilse. Na jogada que começou lá atrás, no toque de bola do Pegorari. Lançamento é boa, bola, Fabinho! Gol do Tigre! Fabinho empata o jogo! Numa reação que ele já ensaiava, e ele vinha tentando. Tentou uma, duas, três, até que... A oportunidade apareceu! Dessa vez não por cima, mas no lançamento por baixo. E aqui o Diogo Matheus aparentemente dava condição, né? Aqui embaixo... Então, eu tô...